Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje é de Raul da Shein Tem muita coisa legal Assiste até o final, tem blazer, carteira, bolsa Muita coisa bacana pra mostrar aí pra vocês, viu? Antes do vídeo começar, não esquece de dar like, curtir, compartilhar, comentar Deixar a opinião de vocês aqui embaixo Que é muito importante pra mim, tá bom? Segue o vídeo Bom, eu confesso que eu sou uma pessoa bem de fase Já faz um tempo que eu tava atrás de uma carteira Onde eu pudesse guardar as minhas moedas Inclusive quando eu ia nos supermercados Em lojas de comércio Eu já virava pra moça do caixa e falava Ó, não me dá moeda Porque, gente, eu vivia perdendo moeda Até dentro do meu carro mesmo Eu perdia moeda e não achava Não sei o que acontecia E aí eu já tava atrás de uma carteira Onde eu pudesse ter um porta-moedas com zíper Porque eu tenho uma carteira mais slim, né? Pra poder guardar só cartão Nesses estilos mais joviais, né? Onde eu guardava só o cartão e o meu dinheiro ali Mas há um tempo eu já tava atrás de uma carteira sim Até que eu achei esse modelo aqui lá na Shein Eu achei ela muito bonita Ela tem esse design aqui na frente, ó Com esse metal aqui, ó Eu achei super original E eu acho que agrega valor na peça Deixou ela com cara de peça mais cara Gostei bastante O couro, assim, eu notava que não é um couro, né? É um corino Até porque eu já tenho A minha carteira que eu tenho Ela é de couro mesmo Essa já seria um corino Mas eu achei um corino, assim, bem bom Eu gostei bastante dela E aí ela seria esse modelo na parte de fora E na parte de dentro Então ela é preta por fora E por dentro ela é esse marronzinho claro, ó Então eu acho que ficou super bonito Ela tem um composê muito bacana de cores, ó Então aqui a gente tem porta-cartão Aqui também, ó Nessa parte de dentro aqui Inclusive eu não tenho nem cartão Pra guardar tudo isso, né? Mas Aqui, ó Tem mais compartimentos Então eu consigo guardar CNH RG CPF E tudo mais E o porta-cheque Porta-cheque seria Onde se guarda as notas em reais, né? Eu confesso que eu achei Essa parte desse porta-cheque Um pouco pequeno Mas eu acho que dá pra se virar bem Eu consigo ajeitar as notinhas Sem rasgar ou amassar E tudo mais Mas eu gostei bastante É... Eu tenho uma amiga que brinca Que fala que essa é uma carteira Essa carteira parece carteira De um senhor de 50 anos de idade Mas eu gosto muito dela, gente Porque com isso aqui, ó Eu não vou perder moeda nunca mais Aqui eu consigo jogar as moedas, ó Dentro desse compartimento E fechar, ó Inclusive já tô até usando Eu gostei bastante dela Já virou meu xodózinho Eu já tô indo com ela Pra todos os lugares Mercado, comércio É... Eu já tenho... Eu tenho usado ela mais No meu dia-a-dia mesmo Porque pra sair Eu gosto de algo mais discreto Até mesmo pra gente pôr na calça E não ficar aparecendo tanto Que você tá ali com uma carteira É... Mais pro dia-a-dia Como minha cidade é uma cidade Muito tranquila Eu saio com ela até na minha mão Eu tô gostando muito Galera, ó Um outro item que eu queria muito É uma bolsa lateral Então ela dá pra guardar bastante coisas É... Eu gostei muito do material dela Essa seria a parte de trás, ó Então ela tem esse compartimento Que abre aqui, ó Nessa parte Então aqui a gente consegue guardar celular E outros afins Ela tem um material muito bom, né É um corino E ela tem todo esse trabalhado, ó Não seria uma tela C Seria um trançado As ferragens dela As ferragens delas são muito boas Muito boas mesmo, assim Um material muito bom Uma alça muito resistente Muito firme É... Daí ela tem um compartimento Na parte de dentro Que cabe muita coisa Zíper nessa parte da lateral Né? Deixa eu ver se eu tô mostrando direito E não tá se focando E... Um outro bolsinho aberto Na outra parte Eu gostei muito Vou usar muito Seja na lateral Ou transversal Principalmente quando eu vou viajar Porque aí eu consigo guardar tudo De uma maneira mais organizada Mas eu gostei bastante Achei ela bem bonita Um material, assim Muito de qualidade Bom, terceira peça Pasmem É uma camisa estampada Eu, desde o verão passado Tava louco por umas camisas, assim Estampadas Pra usar agora no verão Na praia Por cima da sunga Ou até mesmo É... Pra poder sair Com bermuda Tênis Um look, assim Bem... Bem... Largadão Bem despojado Então a minha intenção É usar essa camisa Com... Com... Com uma bermuda preta Ela tem um tecido bem bom, ó O tecido dela não é um tecido ruim E... Ele... Ele não é... A galera nos comentários Tavam comentando Que achou o tecido meio plastificado Eu não achei E pra falar a verdade Eu acho que é um dos melhores tecidos De roupas da Shein Que eu já tive Não é um tecido quente É... Não amassa fácil Que é muito bom Então é muito fácil de passar É... Pra poder abusar de acessórios E aí usar também Com a manguinha dobradinha Mas isso eu vou fazer o look pra vocês Eu vou provar Então vocês vão ter como Ter uma noção melhor Mas ela é bem bonita Eu gostei dela bastante Veste muito bem E o tecido é muito gostoso Acredito que muita gente Não vai gostar Mas é uma tendência Que veio pra ficar E tá... A galera tá usando muito Vamos lá pra quarta peça então Quarta peça Outra camisa estampada O que dizer dessa camisa? Ela é bem bonita Minha intenção é usar ela Entre aberta Por cima da sunga Quando eu for pra praia Ou com uma bermuda bege Se eu quiser usar ela Mais formalmente Mais casualmente Seria a palavra melhor Eu gostei mais da outra Essa sim no caso Eu achei o tecido dessa Um pouquinho mais plastificado Por essa também ser 100% poliéster Talvez seja por isso Então talvez ela deva dar uma esquentada E ela tem uma forma menor E olha que eu pedi A G dessa Que seria a L Mas pra usar pra tirar foto E pra usar Como eu falei Por cima da sunga Em praia Você fazer ali uma composição Acho que fica bem bacana E entrega no look Eu acho que ela é uma coisa que Que daria um conjunto bacana E pra falar a verdade galera Primeiro que eu não tenho como Reclamar muito Porque ela teve um preço Sim Bem em conta E a gente sabe que se a gente for Nessas lojas Fast fashion da vida Você não compra uma camisa dessas Estampada Por menos de 120 150 E é uma coisa que ao meu ver Não compensa muito Eu Lucas Eu gosto de roupas com cores Mas conforme eu vou usando por um tempo Eu vou enjoando Então Esse tipo de camisa É uma camisa que eu uso uma vez E aí eu Demora um tempo A usar novamente Então realmente Eu acho que não compensa Investir tanto em peças assim Muito estampadas Peças mais básicas sim Até porque peças básicas A gente tem como usar Com diversos tipos de roupas E montar diversos looks Né Mas fora isso Eu gostei bastante dela Teve um custo benefício Muito bom E eu acho que Com uma bermuda beige Né Ou uma calça Até mesmo uma calça jogger beige Né Eu acho que ficaria super bacana Galera A outra coisa É uma coisa que chegou aqui Agora há pouco Acabei de tirar até do saquinho Não estava esperando Aí eu passei no vapor Para mostrar para vocês De uma maneira mais apresentável É um blazer Assim Eu estou chocado Blazer é muito bonito Diferente do outro Diferente do outro Que eu mostrei Inclusive no primeiro vídeo do canal Eu mostrei um blazer Aquele eu não gostei muito Esse aqui Ele não é pesado E o tecido não é muito grosso Mas Ele é mais encorpado Ele tem um tecido mais encorpado Ele tem um tom É Seria tipo um azul empoeirado Na verdade Ela está No site Está como azul acinzentado É Mas até mesmo Ele até parte para um cinza mesmo Eu acho Eu diria Não sei De repente no sol Ele daria para ver melhor Esse azul Mas assim Ele é muito bonito Ele chegou com os bolsos fechados Eu abri ele Ele tem bolsos Em todas as partes Chegou com os pontinhos Eu abri com o estilete Tem bolsos aqui na parte de cima Aqui é fechado Até porque também não tem necessidade Ele é todo forrado Ele tem um forro Deixa eu abrir aqui para vocês Ele tem um forro Que não é muito acetinado Eu achei muito bonito Olha como ele é por dentro Ele é todo forradão Eu achei ele muito bonito Ele tem ombreiras São umas ombreiras assim Bem avantajadas Tem homem que não gosta Eu particularmente gosto Porque eu acho que fica bem Imponente no corpo Na parte do ombro Eu gosto Eu acho que fica bem bonito Não pode ser muito de dimocó Aí eu já não consigo usar Mas uma coisa que me chamou muita atenção É o recorte dele na parte de trás Ele tem um recorte Meio acinturado Só que ele é meio oval Eu achei muito lindo Muito, mas muito, mas muito lindo Deixa eu mostrar aqui mais de perto para vocês Não sei se está focando direito Ele tem aqui um recorte na parte de trás Que veio fechado E eu vou manter assim Porque eu acho que fica mais bonito Fica mais casual Mais despojadão Eu pedi ele no tamanho GG Geralmente blazer na Shein Eu costumo usar o M ou o G Agora eu estou já partindo mais para o G E esse eu pedi no GG Por quê? Porque eu queria que ficasse mais estruturadão no meu corpo Mais despojadão Mais oversize, digamos assim Ficasse uma coisa bem imponente No caso E assim, o tecido dele é um tecido bom É como eu disse Não é um tecido muito grosso Mas é um tecido bom Ele é encorpado, sabe Ele veio bem amassado Eu passei no vapor E eu achei que assim Ele é um tecido Eu não sei se ele vai amassar muito, né Vamos ver Durante o uso dele Mas eu achei que ele Ele é muito fácil de passar Ele tem quatro botõezinhos, ó No punho Que são bem bonitos E assim, eu estou assim Apaixonado por ele Eu não vou provar ele hoje para vocês Porque ele acabou de chegar Eu não estava nem esperando E aí eu preciso montar um lookinho Então no próximo vídeo eu vou provar E vou mostrar ele melhor para vocês Mas assim, os recortes assim dele, ó Impecáveis, impecáveis Ele é mais Um modelo um pouquinho mais comprido Ele tem só um botãozinho Só Eu achei muito moderno É um modelo assim Bem Bem diferenciado Já quero montar um look e usá-lo Ó, deixa eu mostrar ele para vocês Mais de longe Porque a câmera Não pegou ele inteiro Então ele tem um comprimento Assim, mais alongado, ó Em mim, na verdade Ele vai ficar mais alongado Porque como eu pedi um tamanho maior Do que geralmente eu costumo pedir Né E aí a parte de trás também Olha que bonito Nossa, ele é muito lindo, gente Eu quero usar isso aqui logo Impecável, perfeito Eu gostei bastante Vamos ver Eu só estou com receio, assim Do uso Se ele vai amassar muito Mas assim É tomar cuidado, né Mas eu quero usá-lo logo Minha intenção é usar ele Com uma camiseta branca por dentro Caneladinha E aí eu vou colocar uma calça Com jeans um pouquinho Mais escuro Né, para dar um contraponto Ou um tênis branco Ou um sapato no pé Ou bota, enfim Dá para brincar bastante Galera, o outro item Eu confesso que eu pedi Mais para poder dar o valor De desconto da compra, né Essa pulseira aqui, ó Na verdade ele é um bracelete, né A qualidade, assim É meio duvidável, né É... Ele é um aço, né É... Não é um aço inoxidável Eu acho Bem dizer Ele é um metal, assim É bonito Serve bem Ele serviu bem no pulso Ele fica bem bacana É... Eu vou vestir ele aqui Para vocês no braço E eu vou mostrar Olha lá Então assim Eu acho que para usar ele Com... Né Você montar um composê Eu gosto muito de prata, né De peças em prata Não repara que meu braço Está puro pelo É... Mas assim Ela é bem bonita Ela tem um brilho bem bonito Vamos ver com o tempo, né É... Obviamente não é uma peça Que é recomendado Tomar banho com Entrar em piscina com Ir para o mar Praia com Mas... Para sair à noite, né Colocar com o relógio Eu acho que fica bacana Ela tem um brilho bonito até E serviu super bem Não ficou apertada Ela tem esse ponto regulável Ele no caso, né Mas assim Eu acho que eu gostei Eu achei bem bonito Bem legal Ó galera Então está aí o lookinho Com a... Com a camisa de vaquinha É... Eu prefiro usar ela assim Entre aberta Justamente porque eu gosto De usar muito cordão, né Corrente e tudo mais Então acho que dá uma valorizada Mas aí cada um pode usar E fechar Da maneira com que acha melhor Coloquei ela com uma bermuda preta Porque aí puxa pro fundo do preto Da bolinha da camisa, né Da vaquinha no caso É... Então fica mais com cara de conjunto Eu acho que eu usaria só assim Porque eu acho que ficou muito bonito assim Eu gostei pra caramba Acho que ficou bem assim Bem aquilo que eu buscava Dobrei a manga dela, ó Pra poder se modelar mais ao meu corpo E assim Um tecido super gostoso Deixa eu chegar mais perto Pra vocês poderem ver, ó É um tecido super gostoso, ó Ela veste super bem Ela não é muito comprida, ó Ela não é muito comprida Mas eu gostei bastante Eu acho que ela veste bem Dentro da proposta que Pelo menos o que eu buscava Eu acho que Eu tô bem satisfeito Curti bastante Não tá me trancando nas costas E aí, o que vocês acharam? Eu gostei Galera Essa foi a que eu disse Que foi a que eu menos gostei Justamente pela questão do tecido Mas assim Ela é gostosa E veste muito bem, ó Dentro da proposta Eu também usaria ela Um pouco mais entreaberta, tá? Coloquei uma bermuda Puxando o tom do bege E aí, colocaria um tênis Preto no pé Ou branco É... Que eu tô sem aqui Pra poder mostrar pra vocês É... Mas eu gostei bastante Assim... Ela é um tamanho... Eu pedi ela no tamanho G É... Que aí não me sufoca tanto Mas assim... Vestiu bem Eu achei que me valorizou Se não tivesse me valorizado Eu já nem... Já diria que já seria uma coisa Que eu nem usaria Né? Deixa eu chegar mais perto Pra vocês poderem ver, ó Ela em si Ó Com a bermuda Na parte de trás A mesma coisa Elas não são muito compridas, tá? Essas camisas da Shein Elas não são muito alongadas É... Mas elas entregam Uma proposta bacana até Eu vou usar Pra poder tirar fotos Né? Ir à praia E tudo mais Agora no verão Quando vir, né? É... Mas eu gostei bastante também Eu achei que ficou bem Bem elegante Bem bonito E aí, o que vocês acharam? Curtiram? Eu curti Bom, galera Termina aqui mais um haul da Shein Espero que vocês tenham gostado De todas as peças Eu sou suspeito pra falar Gostei de tudo Já quero usar tudo Inclusive já tô até usando a carteira, né? É... Quero lembrar aqui a vocês Que eu trago os looks e as peças É... No canal de uma forma Em que eu me sinto bem E monto os looks De uma forma em que eu uso Mas vocês podem É... Montar Esses looks Com essas peças Da maneira que vocês se sentem bem Como vocês se sentem bem Que é isso que importa Na verdade, não é? É... Então se joguem Comprem Confiram as peças E fiquem ligadinhos aí É... Pro próximo vídeo Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau